O plenário da Assembleia Legislativa do Espírito Santo decidiu revogar a prisão do deputado estadual Capitão Assunção do PL em sessão realizada na manhã de hoje. A decisão foi tomada por 24 votos a favor da revogação e 4 votos contra. O presidente da casa, Marcelo Santos, e o deputado Lucas Scaramuça, relator do caso, conversaram com a nossa equipe. Presidente, eu queria que o senhor falasse por gentileza, foi uma votação bastante expressiva, 24 a 4, e gostaria que o senhor comentasse e falasse sobre agora os próximos passos. Bom, como você mesma disse, uma votação com número de votos favoráveis à soltura do deputado Capitão Assunção, sustando os efeitos da decisão do ministro relator Alexandre de Moraes, com apenas quatro contrários. E eu sempre disse que todos nós respeitaríamos a posição de cada um, respeitando a posição daqueles que votaram favoráveis à suspensão da decisão contra o deputado Capitão Assunção, e respeitando também aqueles que votaram pela manutenção. Até porque, num regime democrático, numa casa plural como a Assembleia, você pode não concordar com a posição de um colega deputado, mas tem que respeitar. E esse respeito é a nossa baliza, é assim que eu lidero essa casa, foi assim que nós iniciamos o processo para poder chegar ao final e ter esse resultado, e é assim que eu vou me comportar enquanto eu estiver presidente da Assembleia Legislativa. Quero destacar que, sobre minha livre escolha, determinei a criação e constituição da Comissão Especial, e deleguei por uma livre escolha a relatoria e presidência do deputado Lucas Scaramuça, por ser um deputado coerente, um profissional do direito competente, que nos daria a segurança necessária ao apresentar o seu relatório, para que todos pudessem votar dentro daquilo que ele relatou, levando em consideração que nós não estaríamos enfrentando ali a decisão do ministro relator Alexandre Moraes, e sim cumprindo um papel ditado pelas duas constituições, a federal e a estadual. Qual seja, se nós entendemos que a prisão foi em flagrante e houve crime inafiançável, e aí, se houvesse, nós manteríamos a prisão dele. Não existindo, esse foi o entendimento da maioria, nós estamos aqui sustando os efeitos da decisão, para que ele esteja conosco o mais rápido possível e possa continuar trabalhando em prol da população do Espírito Santo, em especial aqueles que são seus iguais. O senhor assinou já o documento, queria que o senhor falasse agora o que acontece. Bom, essa resolução é a resolução 1.801, assinada na data de hoje. Ela suspende os efeitos da prisão preventiva, determinada em face do deputado Capitão Assunção. Eu determinei já a abertura de um diário extra, já deve, inclusive, nesse exato momento, ter sido publicada, fazendo com que os efeitos dela se tornem públicos. E, a partir daí, desse exato momento que ela foi publicada, nós já estamos encaminhando para o Supremo Tribunal Federal toda a documentação necessária para que ele possa cumprir o que ele nos solicitou, a nossa posição, que, nesse caso, é pela suspensão dos efeitos da decisão do ministro Alexandre Moraes. Nós deixamos bem claro que isso não é um julgamento político, nós não somos magistrados, isso não é simples para nós. Mas não tem como também, e não tivemos acesso aos autos, eles correm segredo de justiça, tivemos acesso à decisão pontual do ministro. E, nessa decisão, ela é bem clara em dizer que os pedidos que motivaram a prisão do deputado Capitão Assunção são datados, o último fato, de janeiro do ano passado. Tanto é que ele não recebe uma prisão em flagrante, que seria a hipótese constitucional do artigo 53. Ele não foi preso em flagrante. Ele foi preso por ter descumprido, supostamente descumprido, uma medida cautelar a que ele estava submetido. Então, a prisão dele tem como fundamento o artigo 312, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Descumpriu uma medida cautelar. Porém, o próprio artigo 312 do Código de Processo Penal, parágrafo 2º, diz que, na prisão preventiva, por quebra de medida cautelar, o fato que motivou isso tem que ser contemporâneo, essa é a palavra. E a própria decisão traz que o fato que motivou é de um ano atrás. E mesmo não sendo magistrado, a gente não tem como, subjetivamente, nenhum de nós no plenário, fugir a esse fato, a essa análise jurídica sobre essa decisão do ministro. Então, com todo respeito, ele foi muito claro quando mandou essa matéria para nós, pedindo que nós analisássemos. Nós, com o respeito necessário, inclusive fundamentando em decisões do próprio ministro Alexandre de Moraes, decisões do STJ, entendemos que não existiam os requisitos para mantê-lo preso, porque não era flagrante e porque não estavam presentes os requisitos da prisão preventiva, que eram fatos contemporâneos. Isso é a base central do nosso relatório. E com muita clareza, com muito conforto, a gente se posicionou nesse sentido.